O que fizeram é ele, o que fizeram é o caso eu E a gente fez um nome muito grande como cantador de cor, ganhou muito dinheiro E deixei de cantar cor porque chega em um ponto que pra lá não tinha mais pra onde ir Eu vi que os cantadores participam, os cantadores que tem nome participam de 100 festivais por ano E o corquicha participa, quando vai muito, vai a 3, então tive que deixar Mas eu me lembro que mesmo com toda essa fama, a gente cantou no município de Caraúbas, no Rio Grande do Norte E quando chegou de madrugada, a gente foi procurar um hotel pra dormir Nesse tempo, poucos cantadores tinham carro, a gente também não tinha carro Chegamos no hotel, tinha uma festa com o Cazula Benevide, muita gente na rua Aí o dono do hotel saiu fora e disse Mas é nada, esses vagabundos, esse rabo de cano até agora, vem atrás de dormir uma hora dessas Eu não tenho dormida pra ninguém não A gente saiu e foi atrás de uma dormida, não teve jeito Aí saiu de cara, ou você pra governador disser Não tinha BR Nova que tem hoje Era na base do bueiro, um bueiro grande assim Que passava um menino com dois anos em pé, correndo por dentro A dormida vai ser aqui mesmo Isso já quase, assim, de duas pra três da manhã Entramos naquele bueiro, se arrastando um atrás do outro Ficamos lá, assim, duas pra três horas E pensava que aquilo era um bueiro abandonado Mas era tão perto da rua Quando amanheceu, dia seis horas da manhã que a gente acordou Assim, de uma parte do bueiro pra sair na outra Tinha no mínimo cinquenta casas de maribondo caboclo E era bem pertinho da gente Assim, como a gente tá na lei seca Tinha uma tal de bosta seca no bueiro A cada um tal, uma rominha perto da outra Quem chega de madrugada não vê E pra sair dali de dentro Não podia se acocorar que o maribondo vinha em cima Teve que se arrastar em cima dessa bosta De uma entrada do bueiro até a outra Com as boas e os pandeiros amarrados nos pés Levantasse a mão e o maribondo vinha Então, no caso, a gente levou bosta nos peitos Como diz o povo Até uma entrada, até na outra lá É o que eu tenho pra contar Valeu, pessoal